E aí galera, beleza? Tô aqui então trazendo mais um vídeo de Elder Scrolls, uma dica peniciante aí pra quem tá começando agora e tá tendo problema com addons no jogo. O Exo tem meio que um limite de memória pra quantidade de addons que tu põe e muitas vezes isso acaba trazendo problemas. O jogo em si começa a travar, começa a dar umas lentidão, queda de FPS. Isso quando não aparece uma mensagenzinha chata de erro lá, Lua is reaching its memory limit, não sei o que e tal. Enfim, pra gente acabar com esse probleminha aí, a gente precisa aumentar a memória. Tá, então, primeiramente fecha todo o teu Exo aí, fecha o Launch, não deixa nada aberto, tá? E vem aqui ó, vamos abrir o Windows Explorer, ou meu computador, tá? E vai na pasta Documentos. Dentro da pasta Documentos vai ter a pasta Elder Scrolls Online. Entra na pasta Live. E depois, acha aqui um arquivo chamado User Settings. Pega esse arquivo e faz uma cópia, tá? Dá um Ctrl-C, Ctrl-V aí mesmo só por segurança, evitar qualquer tipo de problema no futuro. E abre ele aqui. Bom, o que que vocês vão procurar dentro do arquivo? Vocês dão Ctrl-F e vai aparecer um localizar. Tá, no meu caso aqui, eu coloquei já na primeira linha, pra fazer o vídeo, não tem problema. Aqui a ordem que tiver, não interessa, né? Se caso o arquivo de vocês não possua isso, você vai ter que digitar, colar, copiar, sei lá. Vocês tem que adicionar isso aqui aqui dentro. O default disso aqui, né? O porquê que trava? Isso aqui vem em 64. Só que 64 é pouco. Isso aqui é feito pra computador, mas que não tem tanta memória, que não tem placa de vídeo boa. Então, se você tem um motor bom aí, acima de 8 GB de RAM, ou até mais que isso, você pode botar 256, 512, aumenta aqui pra quanto você quiser, tá? Eu vou por 256, que 256 pra mim não trava e fica bom. Tá, mas se tu tem aí uma placa de vídeo boa, tipo uma 1080, você pode botar 512 aqui sem problemas. Eu tenho uma GTX 1070 e uso com 256 aqui, não vejo necessidade mais que isso. Feito isso aqui, é só isso aqui, ó. Adiciona isso aqui e já vai acabar com seus problemas. Depois vem em arquivo, salvar. E tá feito, tá resolvido aí o problema de addons do ESO. Que é uma coisinha chata e que vive dando dor de cabeça. Certo, pessoal? Então, bom jogo a todos.